Beleza, trava na beleza Bufo, querida Destrava, trava na beleza Eita Destrava, trava Destrava, querida Ei, caralho Trava, dá uma travadinha Na hora de sentar por cima Trava, dá uma travadinha Na hora de sentar por cima Trava, dá uma travadinha Trava, dá uma travadinha Trava, dá uma travadinha Travadinha, travadinha Trava tão uma travadinha Taca tcheca, tcheca, toca, Taca tcheca, tcheca Oi taca tcheca, tcheca, taca Taca checa no bico e não para Taca checa, checa, taca, 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 checa, taca, taca, checa, taca, checa, taca, checa, taca, xereca na pica do bora DJ, só pancada, só pancada, só pancada, só pancada E ae DJ LP, manda pra as malditas do baile, porra LP malvadão Trava na beleza, bufo, querida, destrava, trava na beleza Eita, destrava, trava Destrava, querida Ei, caralho Trava, dá uma travadinha, na hora de sentar por cima Trava, dá uma travadinha, na hora de sentar por cima Trava, dá uma travadinha, trava, dá uma travadinha Trava, dá uma travadinha, travadinha, travadinha Trava, dá uma travadinha, trava, dá uma travadinha Trava tão uma travadinha Ei, ei, caralho Taka tcheka, tcheka, taka, tcheka, tcheka Oi, taka tcheka, tcheka, taka Taka xereca, na pique, não para Taka tcheka, tcheka, taka, tcheka, tcheka Oi, taka tcheka, tcheka, taka Taka xereca, na pique, não para DJ, ah Tô põe, tô põe em cada E aí, DJ LP, manda para as malditas do baile, porra LP malvadão